Eu digo, porque eu estou aqui, mas é porque vocês são escolhidos desde o vento da mãe de vocês, como para falar de feliz, para ele não. Não é todo mundo que pega esse trabalho. Hoje, o dia de Natal, vocês poderiam estar na casa de vocês, mas vocês estão lá que trabalham. Então, vocês são muito importantes para Deus e importantes para a gente também, porque nós sabemos do cuidado, do amor que vocês têm com cada um. Às vezes, a gente que é cuidadora entende. Às vezes, é um xinga, às vezes, é um griscão em tudo. Mas vocês recebem aquilo com o amor, com o amor de Deus. Como muitas vezes, às vezes, nós não somos nem enumerados. Entendeu? Mas por que será? Porque eu estou aqui. Eu poderia estar em outra profissão, porque Deus escolheu cada uma de vocês. Em dois minutinhos, a gente não poderia ter que fazer uma homenagem, deixar de fazer uma homenagem para vocês, tá bom? Vamos fechar o barulho. Vamos fechar o barulho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL